Vou mostrar pra vocês como é feita uma correção com a quiropraxia instrumental, o tique. Identifiquei aqui na Juliana uma vértebra da lombar, da coluna lombar, que está em rotação, desalinhada. Então a gente vai ajustar. Como que eu identifico isso? Através de teste. Ju, põe os braços pra trás. Põe do lado do corpo primeiro. Aqui pra trás, do lado do corpo. Então vamos dar uma resetadinha no corpo dela. Foi as duas mãos, coloca as duas mãos atrás da lombar. Então, automaticamente a perna direita dela ficou curta. E eu pergunto pro corpo qual que é o lado. Então tá curta, longa. Quando a perna tá curta, esticada e dobrada, tá longa. A perna é y-lateral, do mesmo lado. Então eu peço pra ela tirar agora os braços. Eu venho aqui no nível que a gente testou. Faço um estímulo de correção. Só pra ver se é isso mesmo. Corrigiu. Porém, foi só um estímulo pra ver se é isso mesmo. Corrigiu. Então eu tô no ponto certo. Eu achei o ponto. Então eu vou cutique. Eu vou ajustar o processo transverso da vértebra. Então, a gente vai ajustar o processo transverso do lado direito. Tá? Do lado direito. Então eu pego. Acho o lado direito. Aqui, por sinal, mais doloridinho. Não tá? Mais? Tá, né? Então a gente vai três vezes. Dou uma resetada no corpo dela. Mexo um pouco. Aqui tá alinhado. Peço de novo pra gente retestar os braços atrás da lombar. Os dois braços. E aqui, ó. Ajustado. Tá alinhado. Então é isso. Uma técnica simples, eficaz e em dolor. rurorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo